A revisão do Código Estadual do Meio Ambiente deve ser votada em plenário na tarde do próximo dia 21. Nesta reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Agricultura e Turismo e Meio Ambiente, os parlamentares aprovaram o cronograma de tramitação do projeto. Ficou definido que o prazo para apresentação de emendas encerra ao meio-dia da próxima quinta-feira, dia 16. No dia 21, terça-feira, logo após a reunião da CCJ, por volta das 11h30 da manhã, as três comissões voltam a se reunir para a apresentação do parecer final. No mesmo dia, à tarde, a revisão do Código deve ser discutida e votada em plenário. O projeto de revisão do Código é resultado de 120 dias de trabalho da comissão mista formada com este objetivo e que teve o deputado Milton Obos como relator. Ele destacou a importância de aperfeiçoar e modernizar este conjunto de leis em vigor desde 2009 em Santa Catarina. Nós vemos, neste ano, mais de 60 bilhões de investimentos travados em Santa Catarina por falta de licenciamento ambiental e coisas que ficam anos para acontecer. Isso não pode mais acontecer em Santa Catarina. Temos que cuidar bem do nosso meio ambiente? Temos. Temos que ter responsabilidade socioambiental? Temos. Mas temos que ter também um Estado mais leve, um Estado que caminhe melhor e essa nova lei ambiental vai tratar disso. O deputado Waldir Cobalchini, que propôs a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente, comandou oito audiências públicas realizadas em todas as regiões do Estado. Os deputados já reuniram 835 sugestões de alteração no conjunto de leis. Nós acabamos com as duplas penalizações e formas diferenciadas que aconteciam por órgãos diferentes. Então, essa sobreposição de órgãos fiscalizando e multando também acaba, limpa isso. Não que nós vamos ser mais frouxos com a cobrança. Pelo contrário, a questão da licença autodeclaratória, de todos os licenciamentos simples de Santa Catarina, ela vai ficar muito mais dura. Então, é uma mudança de concepção, é uma lei moderna que vai trazer toda uma nova consciência, inclusive do cidadão catarinense.